O que é isso? Olha o barulho desse carro Parece uma Ferrari, mano Você tá ligado por cima? Parece uma Ferrari, cara Parece, é o barulho de Ferrari, esse aqui Você tá doido, mano Nossa, que senhora, velho Então, mano, esse carro, mano, é confortável Ter um som único, um som, mano É um seis cilindros aspirado, coisa mais linda do mundo Que os Porsches novos não tem esse som, tá ligado? Os Porsches novos, galera, é tudo quatro cilindros turbo Não é que seja ruim, é da hora também Mas esse seis cilindros, olha esse, mano Ó Eita, caramba Mano, olha isso, velho Olha isso Olha, mano O som desse carro, velho Olha isso, mano É absurdo, velho É absurdo, garante O som caiu, ele foi silenciosa, agora sai ali, ó Mano Vai, isso, ó Sport Plus ativado Agora, moleque, segura isso aqui, ó Não, 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 não AAAAAAAA Se inscreva no canal.